Salve a banda, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek. Vamos dar continuidade sempre no propósito de agregar conhecimento, de aprender, de ensinar, tudo isso faz parte da nossa trajetória, da nossa vida e assim vamos galgando e aprendendo a cada dia. Mas eu venho até aqui para responder o comentário de um dos irmãos aí que nos segue, que é inscrito no canal. E foi perguntado se há alguma consequência em ser que bandeiro, em fazer parte ao culto de que manda. E ele disse, né, que perguntou ali para a mãe de santo dele e ela disse que é necessário cultuar a linha branca também. Primeiramente, temos que ter o entendimento. Vamos lá. Cada religião tem os seus dogmas e tem os seus fundamentos, seus próprios fundamentos. Umbanda tem o seu fundamento, umbanda tem o seu fundamento, cada religião, catimbó, jurema, independente. Cada religião, cada culto tem os seus próprios fundamentos, tem os seus próprios dogmas. E quimbanda, quimbanda não é o lado escuro, não é a linha escura da umbanda, não é a linha negra da umbanda, não é uma linha inferior a nenhuma religião. E quimbanda, quimbanda, quimbanda não é a esquerda da umbanda, temos que ter entendimento. Dentro da quimbanda, nossos compadres, nossos compadres são reis, nossas comadres são rainhas. Mas não há consequência, porque quimbanda tem os seus próprios fundamentos. É um culto ancestral, é um culto aos nossos ancestrais. Não tem como eu falar de candomblé, porque nunca passei pelo candomblé, não posso nem abrir a boca para falar de um culto que eu não faço parte, porque eu não tenho entendimento. No começo da minha trajetória, eu e minha esposa passamos pela umbanda, temos algum entendimento, mas mesmo assim procuro não falar de umbanda, porque só me convém falar do culto que eu estou, que eu faço parte, que eu sou sacerdote. Então, dentro do culto da quimbanda, não há essa questão, não há nenhum tipo de consequência. Temos que entender também que a quimbanda não tem essa moralidade, ou melhor dizendo, essa falsa moralidade que algumas religiões apregoam, que a sociedade apregoa também, não tem essa falsa moralidade, também não é imoral, é amoral. Então, a quimbanda é amoral, aí basta estudar sobre o que é ser amoral, o que é a moralidade. Posso dizer que dentro da quimbanda tem uma grande disciplina, também tem uma ética. Então, não tem consequência, não tem esse negócio de linha branca, ou linha negra, ou tem... Não tem isso. Nossos compadres, que são reis, nossos comadres, que são rainhas dentro do culto de quimbanda, não é inferior a nenhum outro ser espiritual. Ao contrário, são seres muito evoluídos, de uma grande iluminação. Uma das provas é que eles já não fazem parte da roda de samsara. Então, temos que ter um entendimento, cada culto com seus dogmas, cada culto com seus fundamentos. Talvez, a sua mãe de santo, a sua sacerdotisa, falou em relação ao culto que vocês fazem parte, que talvez, acredito que possa ser umbanda, pelo termo que você usou, uma de santo, né? Então, possa ser, possa ser que lá no culto, na casa de Axéria de vocês, possa ser assim. Mas, quimbanda não pertence. Quimbanda não tem nada a ver com nenhum outro culto. Quimbanda só pertence a quimbanda. Então, está respondido, né? Sempre procurando ter um entendimento, ter uma clareza. Salve a força dos nossos ancestrais. Salve o diabo e nada mais. Larueixo. Mojobaixo. Eixo Copacopa.